Música Vamos chamar agora a doutora Antônia Marilene da Silva, que é médica pela Universidade Federal de Minas Gerais, com especialização em cardiologia e medicina de tráfego. É presidente da Associação Médico-Espírita do Distrito Federal. Ela vai nos falar sobre fatores espirituais nas doenças cardiovasculares. Boa tarde. Agradeço também a oportunidade de estar falando com vocês aqui, na minha terra. Então me sinto até um pouco emocionada de estar falando aqui em Belo Horizonte sobre um tema tão importante. E vamos começando dizendo como que é a formatação diante da ciência oficial. Então o acadêmico de medicina, ele tem uma estrutura de como as doenças se desenvolvem. Como duas grandes vertentes. As doenças ou elas são adquiridas ou são congênitas. Dentro das congênitas, nós temos ou elas vão ser de fatores ambientais ou de fatores genéticos. E as adquiridas também vão ter os fatores de influenciação, tanto ambientais, principalmente com hábitos de vida. Aqui, eu trouxe uma fisiologia, copiando os colegas que trouxeram alguns assuntos mais indigestes também. Que é como funciona o sistema cardiovascular. Até aqui, nós íamos falando só de pensamentos. Agora vamos colocar um pouquinho de emoção também. Porque o coração é altamente enervado. Então nós temos aqui as duas cavidades atriais, as cavidades ventriculares. Aqui é onde nasce o estímulo para abatimento do coração. E esse estímulo, ele é propagado e aí a bomba é impulsionada. Como que isso acontece? Existem dentro do coração algumas organelas que são sensíveis a qualquer modificação do conteúdo do sangue, de como ele está passando ali. E ao o sangue passar nessas organelas, há uma estimulação do sistema nervoso central. E essa estimulação é que vai sair aquelas substâncias que todos nos conhecem, como neurotransmissores, que são a noradrenalina e a adrenalina. E essa etiocolina que vão comandar ou a aceleração cardíaca, ou então a redução dos batimentos de acordo com a situação. Isso acontece conosco fisiologicamente durante todas as nossas situações. E também é ocorrido tanto no rim, quanto nas estruturas vasculares, comandando a modificação do nosso tônus de pressão arterial e etc. Pois bem, aqui nós temos as emoções com essa ativação, com essa liberação e promovendo as doenças principais, que angina, infarto, miocárdio e morte súbita. Isto é o que se estuda na ciência oficial. Mas aí nós temos umas perguntas. Como que isso ocorre em diferentes pessoas? Algumas pessoas têm o mesmo tipo de doença, evolui de uma maneira. Um é hipertenso, ele come tudo que não pode ter e a doença dele segue um curso normal. O outro toma medicação, faz tudo de uma maneira ordenada e tem uma doença com uma evolução totalmente contraditória. Como é que nós explicamos isso? Tem, pela ciência também, os tipos de personalidade. São as personalidades tipo A, personalidade tipo B, C e D. A tipo A é aquela pessoa apressada, que tem que fazer tudo, não tem tempo para nada, tem que estar sendo envolvida em nenhuma atividade. A tipo B é aquela personalidade daquela pessoa que tem segurança, tranquilidade, desempenha todas as suas tarefas de maneira segura, tudo flui tranquilamente, ele tem uma afetividade muito grande. O tipo C é aquele que tem uma calma aparente, mas é a verdadeira ponta do iceberg. Está em constante ebulição. É aquela pessoa que você pergunta, está tudo bem? Está sim, diante dos problemas tudo vai bem, eu consigo solucionar tudo. Mas ela chega no consultório sempre com sua pensão alterada, os medicamentos não fazem o efeito que se espera naquela pessoa. O que acontece? Muitas das vezes o profissional tem dificuldade de abordar aquela pessoa e perguntar, qual que é a sua reação diante de qualquer dificuldade? Absorve, pensa naquilo, faz um enfrentamento da real situação, ou entra naquela condição, está sim porque Deus quer, eu tenho que aceitar, isso faz parte da vida, aquilo não é elaborado. E essa elaboração não realizada pela própria pessoa vai desencadear na formação das doenças. A outra personalidade que é o tipo C, que ela é muito importante, é aquela pessoa que é extremamente negativista, irritabilidade, com sintomas de ansiedade e depressão. Essa tipo de personalidade tem sido muito estudada entre os cardiologistas, porque foi visto que é o que aumenta a chance de mortalidade naquelas pessoas acometidas por infartos, por doenças cardiovasculares. E nós perguntamos, o que que está por detrás destas ditas personalidades? Como elas são moduladas? Como elas são estruturadas? Não podemos explicar isto sem entrar numa vertente, que é o vitalismo. O vitalismo é uma doutrina que até o século XIX teve muita força na medicina. E ela falava, o vitalismo falava que por detrás do orgânico existia uma força que animava. E esse vitalismo, a gente tem a força do vitalismo na medicina tradicional chinesa e na homeopatia. Que são duas vertentes atualmente bem aceitas no mundo ocidental, em que se coloca a importância do trabalho, de como a pessoa vive, de como ela reage ao ambiente, qual o impacto do ambiente na vida daquela pessoa, e principalmente, como que aquele ser trabalha as suas emoções. Na medicina tradicional chinesa, existe um sistema, que é o sistema Xi, que para nós traduzimos como o coração. E para a MTC, o coração, ele está intimamente relacionado com a língua, com a fala. E isso é muito evangélico. A gente sabe que, aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Nós vamos desenvolver a nossa fala, as nossas atitudes, de acordo com aquilo que nós temos dentro de nós. A nossa expressão facial, a colocação do rosto, que eles colocam que o coração, ele se manifesta do rosto. Então, é aquela face, aquele semblante carregado, aquela face sem um brilho, ou então, aquela face extremamente congesta, porque geralmente o cardiopata, a face dele é uma face mais diferenciada. Colocamos, depois disso, a mensagem de Kardec. A colocação da definição de espírito, corpo físico e aquele laço semimaterial que une o espírito à matéria. Através do perispírito, nós temos todo o desenvolvimento, todas as aspirações do ser, toda a filtragem de tudo aquilo que se nos ocorre na vida de relação. E essa importância nós vamos colocar aqui. Esse filósofo, antes de Kardec, ele já disse que o espírito modela o corpo. Temos Aristóteles, Kuduorff, várias definições da mesma estrutura do nosso Hernani Guimarães Andrade. E de Gabriel Delany, que eu achei super interessante, que ele coloca o perispírito como armazenador, registrando e conservando todas as nossas percepções, volições e ideias da alma. Testemunha imutável de nossos pensamentos e sonhos. Modela, direciona as funções do corpo físico e nele encontra a memória do espírito. Registro fundamental pelo modelamento da estrutura física, de acordo com as necessidades educativas para o processo evolutivo. Nele se armazenam todas as energias positivas ou não, que serão manipuladas para a expressão da vida do ser na conquista da felicidade. Então, em essência, nós temos que toda matéria é energia tornada visível. E, originalmente, a força divina de que nos aproximamos para interpor os nossos propósitos, aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar. Então, o que que isso está dizendo? Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E, através da nossa ação, do nosso pensamento, que é matéria como Jorge Daia falou, nós vamos implicar uma força magnética, uma energia não local do nosso pensamento, que vai atuar no fluido cósmico universal, que é o austo do Criador. E, neste momento, nós estaremos imprimindo ideias, estruturação, recebendo as influências e influenciamos também aqueles que estão ao nosso redor. Então, nós temos aqui que o corpo seria o reflexo, não o reflexo do corpo físico, que, na verdade, é o físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual retrata em si o mental que ele preside a formação. Aqui está o entendimento de André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Daqui nós tiramos que todas aquelas nossas alterações físicas, elas estão, naquele momento, plasmando na matéria densa aquilo que nos é de característica interna. Por isso que, quando a gente fala da alteração da não localidade da física quântica, o perispírito é uma estrutura modelável. É uma estrutura, vamos dizer assim, plástica. E ela pode colocar somente as suas ilações através da matéria. Porque a matéria é o que nós temos de real. No nosso mundo, no momento nosso ilusório, da nossa fenda, como é que a Nair colocou lá, a nossa fenda de visão na atualidade é o corpo físico. E é através desta fenda que nós vamos captar as lições, o aprendizado adequado para levar de volta para o espírito aquilo que vai significar a verdadeira realidade. Trazemos os centros vitais com o centro coronário e o centro cardíaco. O centro coronário tem importância porque é através do centro coronário que serão captadas os influxos, as vibrações do ambiente, sejam vibrações da espiritualidade superior, de pessoas que estão no nosso mesmo padrão vibratório, e principalmente daqueles espíritos que estejam talvez em padrão vibratório muito inferior, que vão tramandar as suas emanações fluídicas para nós também. E aí, neste momento, nós fazemos a seleção, distribuindo todas as vibrações, e elas serão acolhidas e absorvidas de acordo com a nossa vontade, com o nosso interesse. E o que serão as células? As células, André Luiz descreve como princípios inteligentes de feição rudimentar. Cada célula, ela tem uma finalidade, uma especialidade. Como especialidade, nós estamos falando de coração, a célula cardíaca é a função do automatismo, de desempenhar o ritmo, de desempenhar a força de bombeamento do coração. Naquele momento em que nós estamos com o nosso pensamento envolvendo todas as células do nosso corpo, com aquilo que é a nossa ideia diretora central, nós estamos mandando mensagens ao nosso órgão de como nós gostaríamos que ele trabalhasse. Porque aquelas células, elas estão sob o nosso comando. Então, as nossas vibrações, elas dão como que o alô, o ok, para que aquele órgão funcione desta ou de outra maneira. E, feito isso, nós já temos condições de entrar dentro do que seria a fisiopatologia das doenças espirituais. Nós vamos fazer uma associação com o que ocorre na ciência convencional, que se estuda como que o órgão funciona, quais são os fatores de adoecimento. Dentro das doenças espirituais, nós temos a principal, que seriam aquelas autoinduzidas, que seria o desequilíbrio vibratório e a auto-obsessão. O que seria o desequilíbrio vibratório? Seriam aquelas nossas ideias de negativismo, e aí nós colocamos aqui a personalidade D, aquela personalidade também que fica recolhendo, remoendo toda aquela raiva, que está na calma aparente, a C e a D, e colocaríamos essas pessoas como aquelas que estão constantemente mandando, enviando mensagens negativas e alterando o seu funcionamento celular. Outro seria a auto-obsessão. O que é a auto-obsessão? No capítulo 14 de A Gênese, os fluidos, ali, Kardec coloca que o pensamento, ele é fotografado. No momento em que nós temos algo que é da nossa intenção, do nosso interesse, mesmo que nós não tenhamos a oportunidade de concretizar aquela ação, aquilo fica como que fotografado em nosso anteparo perespiritual. E a auto-obsessão, ela tem a Gênese neste momento. É aquela ideia, aquela negação que nós temos sistematicamente. E o principal exemplo que nós temos com relação à auto-obsessão em algumas situações, são aquelas pessoas muito preocupadas com doenças. São aqueles recorrentes de atendimento de pronto-socorro. Muitas das vezes, aquelas pessoas que têm a doença de pânico. Elas como que plasmam no seu perespírito, aquela desorganização. E elas só precisam de chegar no pronto-socorro e ver o médico, ouvir o médico e voltar para casa. Até ter o próximo ataque e retornar naquele pronto-socorro. Qual que é o papel do cuidador, do trabalhador de saúde, que tem já a visão do que é o ser imortal? Oferecer, naquele momento, tudo o que necessita para o anteparo orgânico. O tratamento do corpo físico. Porque aquele ser necessita de ter o equilíbrio do seu anteparo orgânico. Mas não se esquecer de despertar naquele ser qual que é o significado daquela doença. Porque todos nós, ao reencarnarmos, temos o objetivo de aprendizado. A reencarnação é aprendizado. Está na matéria física, é aprendizado. Não interessa se A, B ou C tenha cometido crime tal ou qual. Isto é uma coisa que nós devemos nos habituar a tratar isto melhor no meio espírita. Nós ficamos muito presos à lei de causa e efeito, muito presos à palavra karma. Isso não tem importância. Nós nos esquecemos disto. O importante é o que nós estamos reparando agora. Para que nós tenhamos a ação quântica eficaz, ela deve ser movida com positividade. É importante que aquela pessoa compreenda o significado daquela doença. O que ela está querendo transmitir, o que ela quer refletir, qual é a significação nova que tem para aquele ser imortal. Que talvez seja desenvolver melhor o seu sentimento, se relacionar melhor consigo mesmo e com o seu próximo. Aumentar o seu grau de aceitação diante das dificuldades mais difíceis do dia a dia. Aquela palavra resiliência, que é diante da situação de maior dificuldade, se curvar. Porque há que se curvar, mas se curvar numa atitude proativa. Se curvar diante daquilo que necessita, mas com uma resposta adequada. E aqui está esta figura do desequilíbrio, que é típica. Nós andando realmente com uma nuvenzinha em cima da gente. A gente está... Torcedor do Cruzeiro. Ele está falando isso porque eu sou atleticana, ele está me gozando. Então, a gente constrói, é nós mesmos que construímos toda esta dificuldade. Aqui, a segunda classe são as doenças espirituais compartilhadas. Aqui é muito interessante porque se fala muito de obsessão e esquece de falar do obsidiado. Fala-se muito do obsessor. O obsessor é um companheiro. Igual a gente. Só que, às vezes, a gente não está vendo ele. Verdade? Mas o que interessa é o obsidiado. Não existe a doença, existe o doente. Então, o que seria o vampirismo? O vampirismo é quando nós nos colocamos em condição de associação com outra pessoa que é doente também. Então, o nosso posicionamento é de trazer para ela o mecanismo de saúde. Desenvolver para ela e para nós mesmos como posicionar diante daquilo. E a obsessão é a mesma coisa. Uma pessoa que chega até nós com dificuldades na afetividade, qualquer seja, e nós temos ali a condição de assimilar aquela vibração. E ao assimilarmos aquela vibração, nós assimilamos a doença daquela pessoa. E o que é o mais interessante é com relação às doenças kármicas. E aqui eu vou colocar a programação reencarnatória. E eu vou citar um texto que está no livro Missionários da Luz, que é a reencarnação de Sejismundo. Sejismundo é o espírito que se reencarna com uma doença cardiovascular. E por que ele reencarna dessa maneira? Porque no passado, ele teve um envolvimento com aquela que será a sua mãe na futura reencarnação. E aquele que será o seu pai foi uma pessoa que ação é destinada por ele. E ele precisava de voltar ao palco derrestre com esses dois. Para se reafirmar. E como ele tinha sido um homicida, ele ia ter que retornar com uma lesão cardíaca. Então, todo o seu mapa genético foi orientado naquela reencarnação para ele vir com um problema cardiovascular. Qual que é a importância disso? Muitos de nós, quando lemos aquilo ali, colocamos um filtro equivocado. As doenças kármicas, elas existem como lições. Não para que a gente fique apontando. Não para que a gente olhe uma pessoa com uma audiência cardíaca grave e fale assim, ah, aquilo é karma. Não, isso não interessa. O que interessa é que nós aprendamos a despertar dentro daquela pessoa que está com um adoecimento, o seu gosto, o seu prazer, o seu amor pela vida. O seu amor a si mesmo. Mesmo com o coração doente, uma pessoa é capaz de desenvolver solidariedade, fraternidade, amor ao próximo. Ela pode ter momentos de meditação. Ela pode ter momentos de dedicar a uma pessoa que talvez esteja em uma situação muito pior do que a dela. Ela pode desenvolver uma fala controlada, uma fala de otimismo e de esperança. Então, o objetivo da doença kármica é para que aquela pessoa faça uma ressignificação do que é importante na vida. Para que ela utilize aquele órgão doente para hipertrofiar o que aquele órgão representa. No caso do coração, ancestralmente, o coração é o órgão do sentimento, da emoção. Então, aquela pessoa que é acometida de uma doença cardíaca, ela está trabalhando o afeto, está trabalhando o amor, está trabalhando a paciência, está trabalhando a tolerância. Então, isto que é a doença kármica, é o trabalho de amor, é o trabalho de educação do ser imortal. Ali está trabalhando cada célula do corpo físico e essas células trabalhadas no corpo físico pelo pensamento vão transmitir de maneira não local para o perispírito. O perispírito, absorvendo esta massa, vai transferir ao espírito e aí atinge-se aquele equilíbrio que é a saúde integral. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar aqui e que todos possam aproveitar o resto do congresso. Obrigado.